Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos iniciando mais um vídeo. Dessa vez, gente, é um vídeo muito legal, que há muito tempo eu não trago aqui para o canal, que é vídeo no bazar. É isso, no bazar. Fomos em um bazar aqui na Zona Norte de São Paulo, um bazar muito, muito legal. Acontece uma vez só ao mês e todo terceiro sábado, né, mais especificamente. E o bazar é muito legal, gente. Fizemos vários achados para vocês, então vale muito a pena conferir. São preços únicos R$4,00. Algumas coisas que eu vou deixar aqui no box de informação, ou se não, no vídeo mesmo, não é R$4,00, tá? Então, acompanha aqui todo o vídeo, tá bem legal, bem legal. Eu sei que vocês amam o vídeo de bazar e brechó. Eu também amo assistir esse tipo de vídeo. E é isso, gente. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Por lá tem vários tipos de conteúdos legais, tá? Então, vou deixar todas as informações aqui para vocês seguirem, tá? É o mesmo arroba para todas as redes sociais, tá? Eu, Tainá Cardoso. Então, é isso. Bora para o vídeo e roda a vinheta. Bom, gente, começamos aí, né? Indo até o bazar. Pegamos um Uber até lá. E as informações, endereço, tudo certinho, vou deixar aqui embaixo, tá? Aí era a entrada, né? Mostrando o Mega Bazar, ONG, Victórias pela Vida. Aí estava à frente do lugar. E assim que a gente entra, gente, já temos aí a parte dos calçados, tá? Então, é essa prateleira toda, cheia de sapatos. É R$ 4,00, gente. Qualquer peça, qualquer sapato. E aí começamos por esse tênis, que estava um pouquinho judiadinho, mas com uma boa limpeza. Ele pode ficar até muito bonito. Temos esse sapato, gente, com esse bico, que também tá voltando aí, tá super em alta, né? Que é um bico mais quadrado. Temos também essa rasteirinha, gente, que estava fechada. Olha isso, fechada, não cansada. Tava no pacote R$ 10,00, mas é R$ 4,00. Então, super barato. Eu amei esse escarpão. R$ 4,00, gente. Muito barato. Uma pena que ele tava, o número dele era R$ 35,00, né? Então, ficaria muito pequeno pra mim. E aí tem esse outro sapato, porém, sapato é tipo um tamanco, sabe? Tamanco sapato. Muito bonito também, gostei bastante. E aí tá aí um tour total, né? Pelo bazar. Tudo muito organizado, tudo muito limpinho, tudo muito separado. Isso eu gostei bastante do bazar. Eu acho que faz total diferença na hora da gente fazer os nossos garimpos, né? Então, achei bem legal e bem interessante também. Então, tudo estava com esse plástico, né? Com esse plástico não, com o elástico, né? Pra separar, pra não deixar nada perdido. E olha o tanto de opções que tinha, gente. Um mar de opções. Olha isso. Vocês podem ver aí com mais detalhes. Vamos agora, gente, pras roupas. Começando com essa camisa de cetim. Como vocês podem ver, ela é tão cetim que ela até brilha. De tão cetim que ela é. E aí, gente, olha que legal. As araras são separadas por cor. Então, branco com branco, né? Preto com preto. Então, isso facilita na hora de você se achar, na hora de você garimpar e fazer suas compras. Olha esse croppedzinho, sabe? Coisa mais linda, preto e branco. Ela parece vestir super bem. Olha esse casaco, gente. Dez, né? Achei que ele fica bem acenturado. Só não peguei porque eu achava que não ia caber em mim, tá? E não tem provador, tá, gente? No bazar. Olha esse outro casaco na cor cinza. Ele parece ficar bem acenturadinho também, né? Olha esse outro, gente. Que linda nessa cor brinjela. Achei que fica super legal no corpo. Esse eu peguei pra mim. Vou até mostrar depois nos vídeos de comprinhas. Blusa básica dessa marca aí que eu mostrei pra vocês. Blusa básica nunca é demais, gente. Basiquinha nessa cor vinho. Tá aí o modelo pra vocês. Temos aí também uma regatinha, gente, de cetim. Essa cor creme, né? Eu achei que fica bem legal no corpo. Olha que linda que ela é. Bem soltinha. Tá bem conservada. Olha, gente, as araras. Que organização, né? Tudo encabide. Olha, camisa. Mais uma camisa nessa cor vinho. Tecidinho um pouquinho mais fresquinho. Com botões certinho. Parece que veste super bem. Aí mostrando atrás pra vocês. Tudo certinho. Peça novinha praticamente. Parece que fui pouco usado dessa marca aí. Muitas marcas blusas. Eu não sei falar o nome, tá? Então, vocês me perdoem. Essa outra blusa da Erin, né? Super conhecida. Nesse tamanho XG, né? Pra quem usa um tamanho um pouco maior. Então, bem larguinha. Novinha, gente. Sem defeito nenhum. Então, parece bem bonita. Parece não. É bonita, né? Bem legal. Olha essa saia, gente. Que bonita. Colocando com uma meia preta. Fica show, hein, gente? Com essa aberturinha aí na lateral. Ela tem essa cor creme. Minha irmã quase levou essa, gente. Por pouco. Ela não levava. Ela ficou bem decisa. Tem também essa saia, né? Essa saia jeans rosa destroyed. Dessa marca aí. Que vocês estão vendo. Acho que é furo zero. Eu observo que era um short saia, mas garantir que era uma saia mesmo. Uma mini saia, né? Então, quatro reais, gente. Lembrando, quatro reais qualquer peça, tá? Temos também blusinhas básicas. Blusinhas básicas nunca é demais, né? É coringa pra muitos looks, né? Peças básicas. Então, parece bem soltinha, como vocês podem ver. Tentando mostrar, gente, tudo com muito detalhe pra vocês. Pra vocês verem as peças. Pra vocês verem a qualidade do bazar. Olha esse vestido, gente. Que, inclusive, foi uma comprinha da minha irmã. Que também vamos mostrar nos vídeos de comprinhas que vai sair aqui no canal depois desse vídeo, tá? Então, ele fica bem acenturadinho. Ficou bem bonito no corpo dela. Ela lembra bastante, nessa época de festa junina que começou agora e tudo mais. Mais camisa, gente. Muitas camisas. Olha essa nessa cor cinza. Tava até com etiqueta, gente. Tipo assim, nunca usado. Nunca usado tamanho M. Olha que legal, gente. Ele atrás, bem soltinho. Eu gostei muito dessa blusinha, né? De oncinha que ela fica amarrada assim no pescoço. Meu irmão não gostou muito, mas eu super gostei. Acho que super combina comigo. Eu gosto muito dessas coisas diferentes. Eu acho que dá pra montar looks muito lindos, mas acabei não pegando, ficando na dúvida e não peguei. Olha esse cropped, gente. Que coisa linda. Não tinha também etiqueta. Minha irmã pegou esse também. E ficou super bonito no corpo dela. Ele tem esse tecido mais perto. Um pouco mais geladinho, sabe? Temos também outra camisinha, não fala, é blusinha, né? Blusinha de manga comprida. Esse daí era manga 3 quarto, tá? Mas tava assim em ótimas condições também. Olha como que era o tecido mais perto. Gente, isso daí, eu e minha prima ficamos na dúvida se era um bóri comum ou se era um maiô. Eu acho... Eu acho que é um maiô. Mas tem como usar como um bóri mesmo. Mas tudo de bolinha, achei uma gracinha, gente. Boa, né? Que fala. Temos aí mais um casaco. E esse casaco, ele pega um pouco mais de bolinha, como vocês podem ver. Mas até que, gente, nesse frio, quebra um pouco o galho, né? No frio, hoje em dia, a gente não pode exigir muito, porque o importante é matar o frio mesmo. Esse outro casaco, ele é mais conservadinho, com tecido um pouquinho melhor. Tô mostrando aí a marca pra vocês. Infante, tamanho P, tá? Então, tá aí bem conservado, bem bonito. Parece que fica bem acenturadinho. Muito show, gente. Muito, muito, muito. Temos também, gente, palidões, né? Um palidão de acessórios. Então, temos brinco, tem esmalte, tem presilha, tem piranha pra cabelo, tem de tudo um pouco. Então, tem bastante coisinha aqui, se você carimpar, dá pra você levar. Vamos aí pro outro cômodo do bazar, que tem livros. Livros, brinquedos, DVD, CD. Então, tem muita coisa, olha, gente, prateleiras recheadas de livros e mais livros. Livros infantis, livros didáticos, coisas pra casa, né? Artigos pra casa. E também, nesse cômodo, temos essa parte de calças. Então, calças jeans, calças de alfaiataria, cachecol, né? Tem também roupinha pra criança, que eu vou mostrar aí no próximo take pra vocês. Aí, a parte de giz, de CD, de DVD. Essa é a parte infantil, gente. Olha o tanto de roupa infantil. É peças novas, gente. Eu não gravei com mais detalhes, né? Roupas infantis. Mas, se vocês quiserem, eu gravo. Então, deixa aqui nos comentários. Que quem tiver interesse, eu gravo. Bora pras calças, gente. Começando com essa calça jeans, que ela parecia ser cintura baixa, né? Pelo que a gente tava vendo, ela parecia um pouco cintura baixa. Então, a gente acabou ficando na dúvida, e minha prima não levou. Mas, temos aí, gente, um mar. Um mar de opções de calça jeans, tá? Calça jeans clara, um pouco mais escura, branca, né? E, gente, pelo valor que tava, compensa, tá? Então, é você carimpar, olhar calça por calça, se tiver tempo, né? Então, bem legal. Então, fiz aí um 360 pra vocês verem. As meninas dando uma olhada aí, né? Então, temos calça um pouco mais antigas, né? Mas, tem gente que gosta ainda, ou que tem um bazar e quer revender. Então, bem legal, né? Os brechó... Brechó... É brechoreiros? Não sei como que fala. Mas, enfim. Que tem brechós, que querem revender também. É bem interessante, porque as peças são super conservadas. Eles fazem uma triagem, né? Enfim, olha essa calça. Que bonita. Parece uma calça... Não é alfaiataria. Uma calça mais social. Mas, eu achei super bonita. Dá pra fazer vários looks. É de cintura alta. Então, valoriza bem o corpo. É preta, né? O preto já dá pra fazer vários looks. Temos essa calça um pouquinho mais antiga, né? Mas, aparentemente, é uma marca ok. Na verdade, não é uma calça. Agora, que eu vi, é uma bermuda de estroide. Tem gente que curte e parece ser masculina, gente. Não tenho certeza, porque tava um pouco aí confuso de entender. Acabei achando, gente, essa bolsa. Gente, essa bolsa remete muito à minha infância. Eu tinha uma bolsa caramelo parecida com essa. Então, eu quis até filmar pra vocês. E aí, mostrando um pouquinho das araras, né? Tem bastante cachecol, gente. Precifio é muito bem-vindo, né? Então, as meninas aí dando olhada. Muitas opções de calças, bermudas, saias. Esse cômodo do bazar é mais focado nisso, tá? Em calças, em bermudas, enfim. Temos também nesse ser, tem muitas bolsinhas, né? É bom pra viagem. Tem pra criança, como vocês podem ver. Tem cintos. Olha isso, gente. Uma opção de cintos. Aí tá o valor da peça, né? Da roupa, que é quatro reais. Porém, as coisas de o tesílio de casa, como eu vou mostrar agora, né? De decoração, de organização. Eles custam um pouquinho mais caro, tá? É por peso. Se eu não me engano, é por peso que eles fazem aí essa soma, né? Então, temos aí muitas opções, gente. De organizadores, né? De biju e tudo mais. Então, tem até coisa pra casamento. Olha lá no fundo, par perfeito. Minha irmã se interessou bastante por esse negócio. Tem livros, ó. Tem até um livro da Viih Tube. Pegamos aí somente um pra mostrar pra vocês. Que tem bastante livro também. Pra quem gosta de ler diversos livros. Tem giz, gente, pra criança. Compensa muito, né? Pra quem é que compra giz. Pra gente que cuida das crianças em igreja. Enfim, pros seus filhos. Aí estão os valores do DVD, do CD. Que, se eu não me engano, são por peso. Olha lá, o valor do peso. De brinquedos, de livros. De brinquedos que eu vou mostrar agora, ó. Opções de brinquedo. Olha, gente, quanto brinquedo. Um mar de brinquedos. Uma loucura, gente. Muita coisa. E eu voltei, gente, pras roupas. Porque eu não achei suficiente. Quis gravar mais. Olha isso, gente. Camisa. Essa é uma camisa masculina. Então, não gravei muita coisa masculina. Mas só pra mostrar que tem coisas masculinas, tá? Temos aí também esse vestido de crochê. Parece crochê. Ou é lã. Enfim, a gente achou bem interessante. Bem vintage, né? Que a gente fala. Bem vintage. Com detalhes. Olha o tecido dele. Olha essa blusa, gente. Meal. Tá escrito. Ele é da Blue Steel. Que é Marisa. Se eu não me engano. É C&A. É alguma marca dessas lojas, né? Fast fashion. Então, ele é mais moletomzinho. Então, bem legal pra ficar em casa. Até mesmo dá pra elaborar o look, né? Mais blusinhas. Blusinhas mais básicas. Da Marisa, gente. Olha a nova peça. Nova, nova. Muito legal de como é conservada as peças. Olha esse vestido que ficamos em dúvida, ó. Tamanho P. Marca, acho que é canal. Olha, gente. Bem bonito, né? Tem um caimento bem legal. O caimento dele. Nossa, gente. Ele parece ser bem chique, sabe? Pra você num almoço mais chique. Ou num casamento de dia. Acho que casamento não, porque é branco, né? Mas eu não sei. Um evento mais chiquezinho. Temos essa peça de roupa também. Basiquinha. A JK, a marca. E gostei, gente. Gostei do bazar. O pessoal mega simpático. Somente elogios pra esse bazar. Que tem um projeto incrível. Parabéns pra todos os envolvidos. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto bastante de vídeos de bazar. E eu sei que muita gente que me acompanha aqui. Que começou a me seguir, né? Se inscrever aqui no canal. Por conta desses vídeos. Então, aos poucos aí. A gente vai tentando voltar aí. Fazer os vídeos de bazar e de brechó. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!